Temporada 2018 do Estúdio Matemática. São seis questões na sexta episódio de número 11. Com isso, já vamos completar 66 questões resolvidas ao longo do ano de 2018. Começando hoje pela matemática básica na questão de número 1. Considere o número de nove algarismos, dos quais o algarismo das unidades é N. Olha que número maluco esse aqui, cara. Olha só. O número é 2, 2, 2, 2. Vamos contar certinho aqui. 2, 2, 2, 4 vezes. 2, 2, 2, 2. Oito números 2, certo? Assim mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números 2 seguidos da letra N. Tudo bem? Considere o número de nove algarismos, dos quais o algarismo das unidades é N. e todos os demais são iguais a 2, ou seja, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, N. Muito bem. Certo? Faltou um, 2, N. Agora sim. O valor de N para que esse número seja divisível por 6. Vamos lá então. Retomando rápido. Critérios de divisibilidade, certo? Para que um número seja divisível por 6, não existe um critério autêntico. Não existe um critério próprio. Existe um empréstimo de dois outros critérios. Certo? Para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá bom? Por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O número será divisível por 2 quando ele terminar por um dígito par. Quando o dígito das unidades for um dígito par. Que pode ser, portanto, 0, 2, 4, 6 ou 8. Essa é a condição para que um número seja divisível por 2. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus dígitos, observa bem, quando a soma de todos os seus dígitos resultar em um múltiplo de 3. Tudo bem? Então vamos parar para pensar por um momento. Se esse número tem que ser divisível por 2, para que esse número seja divisível por 2, certo? Esse último dígito vai ter que ser, vamos escrever assim, termina por 2 ou 0, perdão, 2, 4, 6 ou 8. Certo? Termina por 0, 2, 4, 6 ou 8. Tudo bem? Para ele ser divisível por 3, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, a soma dos dígitos, a soma dos dígitos tem que resultar em um múltiplo, resulta em um múltiplo de 3. Tá bom? Múltiplo de 3. Muito bem. Observe comigo aqui agora por um instante. Vamos começar somando os oito dígitos desse número que nós já conhecemos. Vamos começar somando esses dígitos aqui, do primeiro até o último 2. Eu tenho 8 vezes o número 2, 8 vezes 2, portanto, resulta em 16. 16 corresponde à soma de todos os dígitos até chegar no n. Certo? O que significa que na prática nós temos, considerando que esse número aqui tem que ser par, nós teríamos cinco opções para escolher o nosso último dígito. Certo? Essas cinco opções são os dígitos 0, 2, 4, 6 ou 8. O que significa que na prática, a partir de agora, nós temos cinco opções viáveis para que essa soma seja complementada com esse número n. Certo? Mais esse número n. Nós podemos ter 16 mais 0, nós podemos ter 16 mais 2, 16 mais 4, 16 mais 6 e 16 mais 8. Certo? Muito bem. Se for 16 mais 0, o resultado vai dar 16. 16 mais 2 vai dar 18. 16 mais 4 vai dar 20. 16 mais 6 vai dar 22. E 16 mais 8 vai dar 24. Observem o seguinte. O número resultante só vai ser divisível por 6, se ele for ao mesmo tempo par e múltiplo de 3. Eu estou testando aqui, por intermédio dessa soma, cinco possibilidades para esse número. Ele pode ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0. Ele pode ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E assim por diante, até chegar em 8. Só que nem todas essas sequências resultarão em um múltiplo de 3. Todas essas sequências representam números pares, mas nem todas representam múltiplos de 3. Só representarão múltiplos de 3 aquelas cuja soma dos dígitos for um múltiplo de 3. Ora, 16 naturalmente não é múltiplo de 3. 16 não é múltiplo de 3, esse aqui não serve. O que significa que a gente acabou de descartar a possibilidade desse número terminar por zero. 18, por sua vez, olha só, 1 mais 8, 9, 9 é múltiplo de 3. 18 é múltiplo de 3, então está tudo ok com esse 18, o que significa que um dos números viáveis para terminar a nossa cadeia numérica é o número 2. Em seguida, 20 não é múltiplo de 3, não nos serve. Portanto, 22 também não é múltiplo de 3, é múltiplo só de 2 e de 11. São os dois fatores primos do número 22. Pois, e o 24? Opa, 24 é divisível por 3. 24 por 3 dá 8, o que significa que 8 é o segundo dígito que nós podemos aceitar como o último dígito na nossa cadeia numérica para que o resultado, o número de 9 dígitos, seja um múltiplo de 6 ou divisível por 6, que são sinônimos na prática. Então, quais são os resultados possíveis? Quais são os números possíveis? Certo? Os números possíveis serão 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, vamos colocar aqui, 8, né? Opa, coloquei 7, vamos colocar mais um aqui. E aí, agora sim, 2, certo? Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade que a gente acabou de encontrar é 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8, certo? Se vocês fizerem na calculadora, e eu espero que vocês façam, vocês que estão assistindo a essa aula agora, façam na calculadora, experimentem. Coloquem 9 dígitos 2 no visor da calculadora, dividam por 3, o resultado vai dar um número exato. Dividam por 6, perdão, né? O resultado vai ser exato. Coloquem 2, 2, 2, 2, 2, 8, o resultado vai dar um número exato também. Porque esses dois números não são só pares. Eles são pares e, ao mesmo tempo, divisíveis por 3. O que nos leva à conclusão, por empréstimo, como eu falei para vocês, de que eles também são, esses dois números, divisíveis por 6. A opção correta, portanto, a única opção que se revela correta para nós, e que contém os valores de N para que esse número seja divisível por 6, é a opção da letra A na letra A. Opa, não é questão 1, né? Letra A vem depois. Agora sim, na questão de número 1, a resposta que nós encontramos é a da letra A, Argentina. Esse número N pode valer 2 ou 8. Tudo bem, Degui? Tudo dominado? Vamos lá, né? Tocando ficha aqui agora já no mundo das funções. Dá uma olhada. Dizem-se os números reais A e B são tais que a função f de x. A mais bx mais 4ax menos 2b tem domínio... Olha que maluquinha! Essa questão aqui vocês vão gostar muito, cara. Vocês que gostam de matemática, que tem uma inclinação natural a querer estudar matemática mais do que a média da humanidade, o que, aliás, normalmente se revela de maneira sintomática, né? A pessoa opta por assistir a uma aula de matemática numa noite de sexta-feira, né? Tem que gostar de matemática bastante para poder tomar uma decisão estapafúrdia como essa. Mas, de qualquer forma, se você tem alguma inclinação com a matemática, simpatiza, ainda que minimamente com ela, eu tenho certeza que você vai gostar dessa questão aqui. Olha só. f de x, questão 2. Questão 2. f de x, está aqui a função, é igual a a mais bx mais 4, certo? Tudo dividido, tudo dividido por ax menos 2b, certo? Duas informações sobre essa função. Primeira informação, domínio, o domínio é igual ao conjunto dos números reais menos o menos 2, certo? Menos o menos 2. E a segunda informação, f de 1 é igual a menos 2. A partir daí, ele quer saber quanto é que vale o produto ab. Quanto é que vale o produto ab. Vamos deixar aqui já prontinho na caixinha, quanto é que vale o produto ab. Beleza. Muito bem. Cara, essa questão é muito legal por vários motivos, tá? Confesso para vocês, mas talvez o principal deles é que a gente tem que seguir uma linha de raciocínio indireta, uma linha de raciocínio de dois níveis para chegar a uma de duas conclusões importantes a que nós temos que chegar se nós temos a ambição de resolver essa questão. Eu vou começar pela segunda informação porque ela é mais óbvia. Ela nos recomenda, ela nos induz a saber, a partir dessa observação, a afirmar, a partir dessa observação, que quando o x valer 1, quando o x valer 1, o f de x, ou ainda y, né, que são os sinônimos, f de x vai valer 2, certo? f de x, quando x vale 1, é igual a menos 2, o que significa que quando x vale 1, f de x vale menos 2. Toda vez que derem a vocês um valor numérico, valor numérico de uma função, vocês já sabem, né? Vocês podem substituir o x pelo valor que está entre parênteses e substituir f de x, ou y, se a função vier expressa já com y no lugar do f de x, a partir do valor, né, em função, né, no valor que estiver à direita da igualdade, no caso, no valor numérico, numa circunstância como essa. Muito bem, então, nesse caso, aproveitando a segunda informação, então, eu poderia afirmar que menos 2, olha bem, menos 2, certo? Vai ser igual a a, mais b vezes o x, que vale 1, tudo isso mais 4, dividido por a vezes o x, que vale 1, menos 2 vezes o b, menos 2 vezes o b, certo? Muito bem, se a menos 2b, denominador aqui à direita, está dividindo, a menos 2b, pode passar multiplicando para o lado esquerdo, e aí nós escreveríamos menos 2, que multiplica a vezes 1 da a, menos 2b, até aqui tudo bem, vai ser igual a a, mais b vezes 1, que é b, mais 4, certinho? Propriedade distributiva aqui na esquerda, o famoso chuveirinho, vai nos levar para menos 2 vezes a, menos 2a, menos 2 vezes menos 2b, fica mais 4b, e do lado direito vai ficar a, mais b, mais 4, certo? Vocês vejam que a gente está chegando em uma equação de duas variáveis, com duas variáveis, as variáveis são a e b, certo? O a vai para a esquerda de sinal trocado aqui, agora vai ficar menos 2a, menos a, que dá menos 3a, em seguida o b vai para a esquerda de sinal trocado, 4b menos b, vai ficar mais 3b, mais 3b, certo? E tudo isso aqui vai ser igual a 4, 4, beleza, está certo? Eu posso até passar o a ou o b para a direita, eu posso trocar o sinal para o a ficar positivo, mas nada disso importa realmente, o que importa é que vocês nesse momento saíram desse primeiro processo com uma equação que vale para as variáveis a e b. E aí a gente pensa, ora, se eu conseguir uma equação, talvez, talvez se eu me puxar um pouquinho eu consiga duas. E se eu conseguir duas equações, eu vou ter um sistema linear, e se eu tiver um sistema linear, eu consigo descobrir o valor do a, o valor do b, multiplicar um pelo outro e chegar na resposta do exercício. Pois bem, eis que agora vem então a primeira das duas informações. Está escrito assim, o domínio dessa função é todos os reais menos o número menos 2. E vocês vejam que essa função é uma função racional. Quando a gente estuda funções racionais no mundo da matemática, a gente sabe que a única preocupação que a gente tem que ter com o domínio é a de não deixar o denominador zerar. Tudo bem? A gente não pode deixar o denominador zerar, porque quando o denominador zera, a gente tem uma divisão por zero. E ao ter uma divisão por zero, a gente fica de mãos amarradas, a gente não tem como se movimentar, porque afinal de contas a divisão por zero não está definida no mundo da matemática. Pois bem, no momento então em que eu afirmo que o domínio é dado pelo conjunto dos números reais menos o menos 2, vocês vejam que genial essa conclusão correlata aqui. No momento em que eu concluo que o domínio é dado pelo conjunto R menos o menos 2, eu concluo que esse menos 2 aqui é raiz do denominador dessa função racional. Porque se esse menos 2 não fosse raiz do denominador da função racional, ele não teria sido descartado em um primeiro momento. Se ele está sendo descartado do meu domínio, vocês podem ter certeza, é porque ele aprontou e essa aprontada se revela na forma de uma zerada do denominador. Uma zerada no denominador que promoveu justamente a exclusão desse menos 2 do domínio da minha função. O que significa que se eu concluo que menos 2 é raiz do meu denominador, acompanhe aqui agora a conclusão seguinte. Isso significa que ao substituir o x do meu denominador por menos 2, esse denominador inteiro passa a valer zero. Olha bem, quando eu substituo o x por menos 2, a vezes menos 2, menos 2b, o meu denominador se anula. E essa é a conclusão correlata a que eu chego, a consequência, a conclusão a que eu consigo chegar como consequência da observação anterior de que o meu domínio é formado por todos os números reais menos o número 2. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui dando prosseguimento, menos 2 vezes a fica menos 2a, depois menos 2 vezes b fica menos 2b, tudo isso igual a zero. E vocês observam que nesse momento, mesmo que eu ainda não tenha dado prosseguimento ao desenvolvimento e a simplificação dessa equação, nesse momento, menos 2a menos 2b igual a zero vale como a segunda das duas equações de que eu preciso para poder, nesse momento, revelar um sistema linear com duas equações e duas variáveis. Essa segunda equação é, inclusive, mais simpática da gente continuar o desenvolvimento, se vocês pararem para pensar, porque eu posso dividir todo mundo aqui por 2. Se eu dividir todo mundo por 2, eu vou chegar à conclusão de que menos a menos b é igual a zero. Ou ainda vou chegar à conclusão, se eu passar, ou trocar de todo mundo de sinal aqui, trocar todo mundo de sinal, chegar à conclusão de que a mais b é igual a zero. E se a mais b é igual a zero, então, naturalmente, é porque a é igual a menos b. Muito bem, a é igual a menos b. Tudo certo até aqui? No momento que eu descubro que a é igual a menos b, então eu estou autorizado a substituir esse a, que vale menos b, no lugar do a na primeira das nossas equações. E aí, se eu realizar essa substituição, junto com vocês aqui no cantinho, eu vou chegar à conclusão de que, vou apertar um pouco para caber num quadro só, a igual a menos b, substitui aqui, então, menos 3, que multiplica menos b, tudo isso mais 3b, é igual a 4. Observa, menos 3 vezes menos b vai dar mais 3b. 3b mais 3b vale 4. Ainda, 3 mais 3, 6b vale 4. E, portanto, b vale 4 sextos. b vale 4 sextos. 4 sextos é a mesma coisa que 2 terços. Certo isso? O b vale 2 terços. Agora, observem também comigo que o a é igual a menos b. Ora, se b vale 2 terços, então, naturalmente, o a vai valer esse mesmo 2 terços, porém, de sinal trocado. O a vai valer menos 2 terços. Faz sentido? E aí, vocês concluem junto comigo. Se o a vale menos 2 terços e o b vale 2 terços, no momento em que eu multiplicar esses dois números um pelo outro, a menos 2 terços e b 2 terços, finalizando, deixa eu colocar aqui na ponta esquerda, finalizando, eu vou chegar à conclusão de que o produto AB vai ser igual a 2 terços vezes menos 2 terços. Esse produto vai dar menos 4 nonos. Menos 4 nonos deve ser uma das nossas 5 alternativas. Menos 4 nonos é a resposta que vocês encontram na letra D, Dinamarca. Está aqui, questão de número 2, letra D, Dinamarca. Vocês estão vendo só? O que eu acho realmente bacana dessa questão é justamente esse fato de que, para nós podermos aproveitar aquele menos 2 ali, que está fora do domínio, nós precisamos saber o motivo dessa exclusão. Por que o menos 2 saiu no domínio se essa função é uma função racional? Justamente porque menos 2 é a raiz do nosso denominador. Se não fosse a raiz do denominador, ele não teria sido excluído do domínio em uma função que pertence a essa vasta família de funções classificada como função racional. Tudo bem, Degui? Sobe controle? Muito bem. Eis que chegamos na terceira das nossas 6 questões de hoje. Questão muito boa, essa questão de funções, como vocês estão vendo. Não é questão para quem está começando, né? É uma questão já um pouquinho mais elaborada, mas de vez em quando vocês sabem que eu dou uma acelerada aqui no sextou de propósito, né? Que a gente tem também que está preparado para desafios mais exigentes, por assim dizer. Vamos lá, então. Na figura a seguir, o triângulo ABC é equilátero de lado igual a 1. Vamos lá, então. Vamos desenhar um triângulo aqui, torcendo para que ele fique mais ou menos equilátero. Esse aqui assim. Beleza. Está aqui. Esse triângulo é equilátero e tem lado igual a 1. Aí a gente marca os pontos médios aqui desse triângulo equilátero. O primeiro triângulo é ABC, né? A, B, C. E aí aqui eu tenho B1 e C1. Aqui B1 e C1, né? E aí depois eu tenho pontos médios de novo aqui. Eu tenho B2 e C2. E assim sucessivamente. B2, C2. E assim por diante. Tudo bem? Muito bem. Considera um retângulo com dois vértices sobre a base BC e outros dois vértices, B1 e C1, são os pontos médios dos lados AB e AC, respectivamente. Beleza. Então aqui eu tenho um retângulo. Um retângulo. Com dois vértices que estão sobre a base BC, como vocês estão vendo aqui, dois dos vértices estão sobre a base BC. Esses dois vértices aqui, mas eles não importam, assim, para todos os efeitos. E os outros dois vértices são B1 e C1, pontos médios dos lados do triângulo equilátero original. No triângulo AB1 e C1, considere um retângulo com dois vértices sobre a base B1 e C1 e com outros dois vértices B2 e C2, que são os pontos médios de AB1 e BC1. Então a gente desenhou aqui em cima um triângulo equilátero filhotinho e nesse filhotinho a gente fez a mesma coisa. A gente desceu aqui, desceu aqui, desceu verticalmente aqui, B2 e C2, e conectou B2 a C2, gerando assim um segundo retângulo. Certo? Muito bem. Continuando esse processo indefinidamente, obtém-se uma sequência de retângulos, qual a soma das áreas de todos os retângulos assim obtidos. Então eu quero, na verdade, a área desse retângulo aqui, a área desse retângulo aqui, somada a área desse retângulo aqui, e aí na sequência aqui eu vou marcar os dois pontos médios e vou descer verticalmente assim, e vai aparecer mais um retângulo, e aí eu vou marcar os dois pontos médios, vou descer verticalmente mais um retângulo, pontos médios, e assim. Deu para entender, né? Assim, tá? Os retângulos eles vão, né, se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, até a farelinha de retângulo lá em cima, mas a gente tem como determinar a soma das áreas, ou o limite da soma das áreas de todos eles. Muito bem, então. Primeira informação importante para vocês, o lado desse triângulo equilátero, isso está revelado no enunciado, o lado desse triângulo equilátero é igual a 1. Tá bom? O lado desse triângulo equilátero é igual a 1. Se B1C1, olha bem, se B1C1 conecta pontos médios de um triângulo, existe um teorema para isso, o teorema da base média. O que se sabe é que a base média sempre mede metade da base oposta a ela. De novo, a base média mede metade do comprimento da base oposta a ela. Então, nesse caso, se B1 e C1 são o resultado da conexão entre os dois pontos médios de AB e de AC, e a base oposta BC mede 1, é porque B1C1, observem, isso é muito importante da gente concluir agora, tá? É porque B1C1 só pode medir 1 meio. Então, aqui tem B1, aqui tem C1, e eu acabei de identificar por intermédio desse teorema da base média, que essa base, essa base que vocês estão vendo aqui, que vai de B1 até C1, tá vendo só? Essa base média aqui, ela só pode medir 1 meio, certo? 1 meio. Muito bem. Em função do teorema da base média, como eu falei para vocês. Tá, e com relação à altura, como é que funciona? Com relação à altura, é mais simples ainda. Aqui nós temos a altura do nosso triângulo equilátero, certo? E a altura do triângulo equilátero é uma expressão, perdão, né? Ela depende de uma expressão, ela pode ser determinada a partir de uma expressão, que toda espartana, que todo espartano tem que saber, a altura do triângulo equilátero. A gente sabe, de outros carnavais, que a altura de um triângulo equilátero é dada pelo produto A raiz de 3 sobre 2. Certo? A raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, no nosso exemplo, a altura do triângulo equilátero mede 1. Aliás, o lado do triângulo equilátero mede 1, então a altura do triângulo equilátero, nesse caso, vai ser igual a 1 raiz de 3 sobre 2. No nosso exemplo, tá bom? A altura do triângulo equilátero é igual a raiz de 3 sobre 2. Tudo certo até aqui? Só que eu não quero a altura do triângulo equilátero inteira. Vocês observem que se vale para a base média, se vale para a base média, a ideia de que ela mede metade da base oposta, assim valerá para esse triângulo filhotinho em relação a todos os seus elementos lineares. Todos os seus elementos lineares medirão metade do tamanho dos elementos lineares originais, o que significa que se a base desse triangulinho aqui de cima é metade da base do grandão, então a altura do triangulinho de cima será metade da altura do grandão. E, consequentemente, se a altura do triangulinho de cima é metade da altura do grandão, a altura do retângulo será correspondente à outra metade. Dá bem, né? Os dois pontos médios B1 e C1 dividem esse triângulo aqui ao meio na horizontal e, consequentemente, nada mais justo do que nós afirmarmos, então, que a altura... Deixa eu colocar com outra cor aqui para ficar mais nítido ainda. Vou colocar nesse laranja aqui. A altura do retângulo em questão, essa altura que eu estou pontilhando aqui para vocês, agora, essa altura irá medir metade da altura do nosso triângulo equilátero. Metade da altura do triângulo equilátero, portanto, vai ser igual a metade vezes raiz de 3 sobre 2. E metade de raiz de 3 sobre 2 resulta em raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque isso tudo me autoriza agora a calcular a área S1, vamos chamar de S1 a área do meu primeiro retângulo. Certo? Do primeiro retângulo. A área do primeiro retângulo vai ser base vezes altura. Vai ser 1 meio base vezes altura raiz de 3 sobre 4. O que significa que a área do meu primeiro retângulo é igual a raiz de 3 sobre 8. Raiz de 3 sobre 8. Tudo bem daqui? Beleza. Repita esse mesmo raciocínio agora para o segundo triângulo. Vamos chamar esse triângulo aqui de triângulo 1, certo? E vamos chamar esse retângulo, perdão, de retângulo 1 e esse segundo retângulo aqui de retângulo 2. Repita o raciocínio agora para o retângulo 2 sabendo que o lado do segundo triângulo equilátero, o lado do triângulo equilátero AB1C1, mede metade do lado do triângulo equilátero original. Mede 1 meio. Certo? Se nós repetirmos a mesma linha de raciocínio nesse padrão, a mesma linha de raciocínio, nós chegaremos à conclusão de que para o retângulo 2, observa, aqui retângulo 1, aqui retângulo 2. Para o retângulo 2, a base vai valer metade da metade. Metade da metade, que dá 1 quarto. Certo? E no caso da altura, da sua altura, a altura vai corresponder à metade da altura anterior. Ora, se a altura desse segundo triângulo aqui é metade da altura do triângulo original, então a altura desse retângulo aqui vai ser a metade da metade da altura do nosso triângulo original. E, consequentemente, metade de 3 ou de raiz de 3 sobre 4. Metade de raiz de 3 sobre 4. Assim mesmo. Está certo? O que nos leva à raiz de 3 sobre 8 como raiz de 3 sobre 8 como a altura do segundo triângulo ou do segundo retângulo, perdão, da nossa sequência infinita. A área S2 nessas condições vai ser dada por base vezes altura. Base 1 quarto vezes altura, raiz de 3 sobre 8 nos leva à raiz de 3 sobre 4 vezes 8 que dá 32. Certo? Raiz de 3 sobre 32. No momento em que vocês observem bem, tá? No momento em que vocês se dão conta de que a base de cada retângulo vai ser metade da base do retângulo anterior e de que a altura de cada retângulo vai ser metade da altura do retângulo anterior, vocês já sabem, por exemplo, que isso valerá também para o retângulo de número 3 e valerá para o retângulo de número 4, de número 5, de número 6 e assim sucessivamente. Sempre metade do anterior. Sempre o anterior vezes 1 meio. Vocês sabem o que acontece quando eu tenho uma sequência em que cada termo é o anterior multiplicado por uma certa razão, multiplicado por um certo valor constante. Isso significa que nós estamos diante de uma progressão geométrica. Estamos diante de uma PG. Tudo bem? E se isso é verdade que nós estamos diante de uma PG, então essa PG vale para alturas, vale para bases e também valerá para áreas. Porque se as bases e as alturas estão em PG, as áreas estarão em PG também. Eu só tenho uma missão anterior a isso, que é a missão de determinar a razão dessa PG. Para determinar a razão dessa PG, eu tenho que tratar S1 como meu primeiro termo e S2 como meu segundo termo. Razão de uma progressão geométrica, nesse caso, vai ser S2 dividido por S1. S2 fazendo o papel de segundo termo, S1 fazendo o papel de primeiro. E aí, na hora de calcular essa razão, razão vai ser o S2 raiz de 3 sobre 32. Dividindo por S1, multiplica invertido, já fica mais fácil, 8 sobre raiz de 3. As raízes de 3 vão se cancelar, 8 divide por 32, resultado, 1 quarto. A razão é igual a 1 quarto. Vocês observam que, nesse momento, eu sei que, nessa progressão geométrica, o primeiro termo vale raiz de 3 sobre 8, o segundo termo vale raiz de 3 sobre 32, e o terceiro termo, ou a razão, perdão, vai valer 1 quarto. Por que eu estou valorizando o primeiro termo e razão? Porque eu só preciso desses dois elementos para determinar a soma dos infinitos termos. Ou, como nós diríamos, no mundo espartano, que é um pouquinho mais formal. O limite da soma dos infinitos termos. A famosa soma infinita da PG é dada por A1 dividido por 1 menos a razão. A1 dividido por 1 menos a razão. Certo? Nesse caso, o primeiro termo é o primeiro termo, ou S1, no caso, é a primeira das áreas dos infinitos retângulos de que nós estamos falando. É a raiz de 3 sobre 8. Certo? Aqui embaixo, eu vou ter 1 menos a razão, que vale 1 quarto. Tudo bem? E, consequentemente, a operação que eu tenho que realizar agora é a raiz de 3 sobre 8 dividido por 1 menos 1 quarto, que dá 3 quartos. Que dá 3 quartos. Certinho? Conservando a primeira e invertendo a segunda, a raiz de 3 sobre 8 vezes a segunda invertida, 4 sobre 3. Eu chego junto com vocês à conclusão, simplificando o 4 com o 8, que dá 2. De que a soma das infinitas áreas desses retângulos resulta em raiz de 3 sobre 2 vezes 3, que dá 6. Raiz de 3 sobre 6, Deus queira que tenha, graças a Deus, graças a Deus, tem, cara. Puta, é muita emoção, cara. A cara faz essas questões, faz essas questões do inferno e depois se arrepende, porque fica com, vou dizer, com o cu na mão, entendeu? Olhando para cá e pensando assim, puto, vou escorregar, vou sair, mas não, ainda bem que não. A resposta é essa mesma, raiz de 3 sobre 6, letra D de Namara. Vocês entenderam? O que eu quero que fique claro para vocês aqui é essencialmente o seguinte, tá? Quando nós temos uma sucessão de elementos geométricos em PG, tá certo? Sucessão de elementos geométricos em progressão geométrica, tá? E nós sabemos que os elementos lineares desses entes geométricos, por exemplo, os lados dos triângulos ou as arestas do cubo, entendeu? Se for uma infinidade de triângulos ou uma infinidade de cubos, respectivamente. Se a gente sabe que os elementos lineares estão em PG e que essa PG tem uma certa razão, todos os elementos superficiais também estarão em PG. E essa razão, a nova razão, a razão dessa PG dos elementos superficiais, das áreas, vai ser dada pelo quadrado da razão entre os elementos lineares. Olha só, lembra que aqui eu comentei com vocês que o lado do primeiro triângulo era 1, o lado do segundo era 1 meio, o do terceiro era 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto, aqui vai ser 1 meio vezes 1 meio, vezes 1 meio, 1 oitavo, e assim sucessivamente. Vocês estão enxergando comigo, então, que a razão entre os elementos lineares desses triângulos todos aqui é igual a 1 meio. E, consequentemente, a razão entre os elementos superficiais vai ser 1 meio ao quadrado. Olha ali, 1 quarto. Vocês estão vendo? E se esse problema envolvesse volume, se fosse um problema de geometria espacial, e isso aqui fossem as bases de prismas ou algo do gênero, a gente tivesse que calcular os volumes, então a razão entre os elementos volumétricos seria 1 meio elevado ao cubo, seria 1 oitavo. Dá para entender? Isso é demais. Quando a gente se dá conta disso, a gente acelera muito os nossos desenvolvimentos, porque a gente não precisa mais disso aqui, se vocês pararem para pensar. se eu tivesse levado isso em consideração sabendo que a razão entre os elementos lineares é 1 meio, eu vou apagar só para mostrar para vocês o que eu não teria feito. Eu não teria feito isso aqui, eu não teria feito isso aqui, e eu não teria feito isso aqui. Eu ia confiar no meu espírito Highlander, eu ia confiar no comando para matar, no Schwarzenegger encarando o predador, e ia dizer para vocês assim, beleza, está aqui o primeiro termo, é raiz de 3 sobre 8, como a razão entre os elementos lineares, como a razão entre os elementos lineares é igual a 1 meio, então a razão entre os elementos superficiais vai ser igual a 1 quarto, porque é só pegar esse 1 meio, elevar o quadrado e correr para o braço. E vocês vejam que eu já saio com 1 quarto na mão e já caio direto aqui na soma dos infinitos. Não é incrível isso, cara? Só eu fico emocionado quando eu falo nisso aqui, ninguém mais que está assistindo agora fica, né, tipo, deixa a emoção dominar o seu coração, só eu, né? Que bárbaro. Vamos que vamos então, vamos ver se estamos no ar aqui ainda no Facebook e no Facebook e no YouTube. No YouTube eu sei que eu estou no ar, breve intervalo, breve momentâneo agora, no YouTube eu estou acompanhando que eu estou no ar aqui, está tudo certinho, né, a minha dúvida é só com relação ao Facebook, tá? Sim, estamos no ar no Facebook, muito obrigado a vocês, 40 no Facebook, nesse momento, show de bola, e outros 31, meu Deus, 70 pessoas reunidas aqui, cara, vocês só podem ser loucos da cabeça, vocês são muito mais loucos do que eu pensava, né, só isso que eu tenho para dizer. Eu pensei que ia estar sozinho aqui hoje, na sexta-feira, resolvendo questão, e de repente, quando eu ver, tem 70 cabeças. Aí tem gente que diz assim, ah, mas 70 não é nada, essas lives que eu assisto, as lives de celebridade, tem mil, tem dois mil, tem cinco mil de casa, 70, vocês perderam a noção do que são 70 pessoas. Reunir 70 pessoas numa festa, num lugar da noite, 70 pessoas aparecem para jantar na tua casa, aí eu quero saber se tu vai dizer que 70 pessoas é pouca gente, seu motherfucker. Vamos lá então, olha aqui. A resposta então, raiz de 3 sobre 6, é a resposta da letra D, Dinamarca, está aqui, 3, Dinamarca, também, raiz de 3 sobre 6, gostei muito dessa questão, show de bola. Vamos lá então, questão 4. Analítica, feelings, vamos que vamos, com relação à reta que passa pela outra, e é tangente à curva, olha bem, a curva é essa aqui, x menos 3 ao quadrado, mais y menos, 4 ao quadrado, é igual a 25, essa é a minha curva, certo? A partir dessa, da reta que passa pela origem e é tangente a essa curva. Três afirmações, vamos lá. Afirmação de número 1, vamos de novo, agora sim, vai ficar bonito, afirmação de número 1, certo? A reta, a reta em questão, é paralela a 3x menos 4y, mais 25, não, igual a 25. Vamos ver, talvez seja. 2, 2, essa reta é paralela, é paralela à bissetriz dos quadrantes pares, BQP. 3, 3, essa reta, a reta em questão, é perpendicular à reta 4x menos 3y, igual a zero. Vamos lá, vamos ver, já descobriremos tudo o que acontece nesse caso. Você tem que ser capaz de olhar para isso e reconhecer uma equação de circunferência. Produto notável ao quadrado mais produto notável ao quadrado igual a constante, certo? Primeiro produto notável em x, segundo produto notável em y. se você realiza esse reconhecimento, você sabe mapear isso aqui para a equação reduzida de uma circunferência em que se lê x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao quadrado do raio. E aí, realizando esse mapeamento taco a taco, você sabe que esse menos 3 aqui é nada mais, nada menos do que o x do centro de sinal trocado. Então, o x do centro vale 3, troca o sinal 3. E você também sabe que esse menos 4 aqui é o y do centro de sinal trocado, y do centro de sinal trocado. Então, joga aqui, sinal trocado vai ficar 4, 3 e 4. E esse aqui é o centro da nossa circunferência. Tá bom? E na sequência, na esteira, você ainda sabe que r ao quadrado é igual a 25. Se r ao quadrado é igual a 25, é só tirar a raiz, vamos fazer de cabeça isso aqui mesmo. Se r ao quadrado é igual a 25, então r é igual a 5. r é igual a 5. Sabemos bastante coisa sobre essa circunferência já. Nós sabemos que o centro tem coordenadas 3 e 4 e que o raio mede 5. Vamos fazer um desenho aqui mais ou menos bonito. Ou pelo menos uma tentativa de fazer um desenho mais ou menos bonito aqui. Aqui 2, aqui 4, aqui 2, aqui 4. Certo? 4, 2. 2 e 4. Essa circunferência tem centro no ponto de coordenadas 3 e 4. 3 e 4. Tá aqui o centro C da minha circunferência. Certo? E o raio dela é igual a 5. Vocês observem, gente, quando a gente lê assim 3, 4 e 5, tem que acender uma lâmpada em cima das nossas cabeças. 3, 4 e 5 são os lados do triângulo pitagórico mais famoso que existe, do triângulo retângulo mais famoso que existe. 3, 4 e 5. E, portanto, se você se deu conta disso, se você se deu conta de que para poder marcar esse x aqui que vale 3, a gente correu 3 unidades para a direita. Tomara que tenha sido o seu caso. Já tenha caído a ficha. 3 unidades para a direita aqui assim, 3. E para poder marcar o y aqui, a gente subiu 4 unidades. 4 unidades. Vocês percebam que com esse raio igual a 5, a gente pode correr um terceiro segmento de reta que vai do centro até a origem. Aqui eu tenho um segmento horizontal que mede 3, aqui eu tenho um vertical que mede 4, aqui eu tenho uma hipotenusa que mede 5. O que significa, senhoras e senhores, que nós podemos chegar a uma conclusão muito importante a partir de agora a conclusão de que essa circunferência contém a origem. Essa circunferência passa pela origem. E se você está em dúvida geometricamente, como eu acabei de mostrar, lembra que o nome desse assunto é geometria analítica. Então nós podemos analiticamente chegar a essa mesma conclusão. Basta para isso que eu substitua a origem no lugar do x e do y da minha equação de circunferência. Se eu substituir x por 0 e y por 0 de cabeça menos 3 ao quadrado dá 9 menos 4 ao quadrado dá 16 9 mais 16 dá 25 se empata é porque o ponto de quem eu estou falando pertence à minha circunferência. Tudo bem? Se isso tudo é verdade, se eu sei que esse ponto aqui agora, portanto, é um dos pontos da minha circunferência se a minha circunferência passa pela origem, certo? O que vai acontecer com ela essencialmente é isso aqui, né? Eu vou ter aqui uma pequena ilustração da curvatura dessa circunferência, tá? Ela vai ser mais ou menos assim, mais ou menos assim, e aí ela vai passar aqui por baixo também, vamos ver, isso, isso, vai passar por aqui, né? E vai fazer a curva aqui e vai embora, mais ou menos isso aqui. Eu não preciso desenhar ela inteira, vocês entendem? Até porque vai ficar um lixo se eu tentar. Mas aqui eu consigo mostrar para vocês qual é a ideia por trás desse diagrama, qual é a ideia por trás desse raciocínio preliminar. E agora o que ele afirma é o seguinte, lá no início do enunciado, a reta que passa pela origem e é tangente a essa curva. Em outras palavras, a reta que passa pela origem e é tangente a minha circunferência, certo? A respeito dessa reta as afirmações são feitas. Eu tenho agora, portanto, que desenhar passando pela origem uma reta tangente a essa circunferência. E aí, da geometria plana, eu vou herdar um teorema importante em que se afirma aqui, deixa eu até pegar o esquadro para fazer aqui um desenho bonito, em que se afirma que toda reta tangente a uma circunferência forma com o raio que conecta o centro ao ponto de tangência um ângulo de 90 graus ou dois ângulos de 90 graus mais precisamente. O que significa que, olha bem, se eu desenhar aqui assim para vocês, essa reta tangente olha que bonito se eu desenhar aqui a reta tangente em questão a reta tangente de quem nós estamos falando certo? Eu sei que essa reta tangente vai formar olha bem vai formar com o raio que conecta o centro ao ponto de tangência justamente esse raio que mede 5 ângulo de 90 graus certo? Que a reta tangente e o raio serão, portanto, perpendiculares. E é justamente daí que eu vou conseguir tirar as informações importantes necessárias para que eu possa contemplar as minhas três afirmações com relação ao fato de que são verdadeiras ou de que são falsas. Vamos que vamos para o que interessa, então. Eu vou, antes de mais nada, determinar o coeficiente angular do segmento de reta OC. Tudo bem? Isso é importante. O centro da minha circunferência, como vocês sabem, tem coordenadas 3 e 4. A origem tem coordenadas 0 e 0. Para determinar o coeficiente angular a gente faz Δy dividido por Δx. Δy dividido por Δx. É sempre o sinal da cruz. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De pé dividido pelo deitado. Δy dividido pelo Δx. E aí, se os dois pontos de quem eu estou falando são O e C, o coeficiente angular vai ser Δy, ou seja, 0 menos 4, 0 menos 4, y2 menos y1, dividido por 0 menos 3. x2 menos x1, 0 menos 3. Beleza? Menos 4 dividido por menos 3 vai dar mais 4 terços. Eis aqui, portanto, o coeficiente angular da reta que passa por O e C, ou do segmento, da reta que dá suporte ao segmento O e C. Observem comigo que, por intermédio desse teorema que eu acabei de anunciar, eu chego à conclusão de que a reta R é perpendicular a esse segmento O e C. Perpendicular. E nós sabemos na geometria analítica que retas perpendiculares têm coeficientes angulares que são simétricos e inversos ao mesmo tempo, ou seja, inverte e troca de sinal. Em outras palavras, eu posso afirmar agora que o coeficiente angular da reta R na medida em que elas são perpendiculares, vou deixar indicado aqui, perpendiculares, o coeficiente angular da reta R vai ser o 4 terços invertido e de sinal trocado vai ser menos 3 quartos. Tudo bem? Menos 3 quartos. É esse coeficiente angular agora que vai pautar, portanto, as minhas três leituras das afirmações que foram feitas. Certo, gente? Esse coeficiente angular aqui que vale 3 quartos. A afirmação de número 1, a reta R em questão é paralela a 3x menos 4y mais 25. Para poder avaliar a afirmação de número 1, eu tenho que colocar essa reta na forma reduzida. Então, eu vou passar o 3x para a direita, eu vou ficar com menos 4y é igual a menos 3x menos 3x mais 25. Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1 para escrever 4y é igual a 3x menos 25. Eu vou passar o 4 dividindo agora para escrever que y é igual a 3 quartos de x menos 25 quartos. Vocês observem que o coeficiente angular da reta do item 1 é igual a 3 quartos e o coeficiente angular da reta R é menos 3 quartos. A reta R é decrescente, a reta dada pela reta referida, a reta citada na afirmação de número 1 é crescente, tem coeficiente angular positivo. O coeficiente angular não é o mesmo. Se o coeficiente angular não é o mesmo, vocês têm que dizer que não são paralelas. Não são paralelas. E se elas não são paralelas, nós acabamos de chegar à conclusão de que a afirmação de número 1 é falsa. Tudo bem? Essa reta 3x menos 4y é igual a 25 não é paralela à reta R cujo coeficiente angular é igual a menos 3 quartos. Certinho? Item 2. A reta é paralela à bissetriz dos quadrantes pares. A bissetriz dos quadrantes pares é a reta que divide o segundo e o quarto quadrantes, coincidentemente, ou não, os quadrantes pares em dois quadrantes, em dois ângulos de mesma medida, no caso. Isso que faz uma bissetriz no mundo da geometria. divide ângulos em ângulos adjacentes congruentes. Em outras palavras, divide ângulos em vizinhos de mesma medida. Certo? Muito bem. Então a bissetriz de quem a banca fala no momento em que faz essa afirmação é a bissetriz que divide, vou desenhar ela aqui pequenininha para vocês entenderem, que divide o segundo e o quarto quadrantes ao meio. Aqui assim, tudo bem? Essa reta aqui forma com a horizontal um ângulo de 45 graus negativo. Se ela fosse 45 graus positivo, bissetriz dos quadrantes ímpares, a equação dela seria y igual a x. Y igual a x. O x e o y são iguais e aí a gente sobe a rampa. Certo? Como ela é a bissetriz dos quadrantes pares, o y de cada ponto dessa reta é igual a menos x. Essa é a equação da bissetriz dos quadrantes pares e eu vou além. Não só isso. Isso revela que o coeficiente angular da bissetriz dos quadrantes pares é igual a menos 1. Tudo bem? Coeficiente angular igual a menos 1 ângulo de menos 45 graus, tangente de menos 45 ou de 315, dá na mesma. O coeficiente angular vai valer menos 1,135 se vocês quiserem usar. Tem várias maneiras da gente de certa forma justificar isso, mas eu acho que talvez seja mais importante eu fazer referência ao fato de que tem certas retas que eu recomendaria que vocês soubessem de bater o olho e saber de quem vocês estão falando. A bissetriz dos quadrantes pares divide o primeiro e o terceiro quadrante subindo até os confins do infinito y igual a x. Sabe, ligação direta? Mesma coisa para a bissetriz dos quadrantes ímpares. Divide o segundo e o quarto quadrante assim descendo y igual a menos x. Certo? Vai por mim. Essas duas são suficientemente importantes a ponto de a gente conhecer elas em nível de retrato na mente. Certo? Tira o retrato dela. Ah, eu olho a foto de um amigo meu e sei o nome dele. É assim. Tá bom? E no item de número 3 é perpendicular a 4x menos 3y igual a 0. Vamos ver se cabe aqui no cantinho 3. Perpendicular a 4x menos 3y igual a 0. Colocando na forma reduzida 3y igual a 4x 3y igual a 4x ou ainda y igual a 4 terços de x 4 terços de x observa a terceira e última reta de que ele fala aliás faltou fazer o registro a segunda também é falsa também é falsa porque a reta não é paralela à bissetriz dos quadrantes pares a bissetriz dos quadrantes pares tem coeficiente menos 1 a reta de quem nós estamos falando tem coeficiente menos 3 quartos certo? E finalmente a terceira e última reta revelada na forma reduzida mostrou coeficiente angular 4 terços e o coeficiente angular da nossa reta r é menos 3 quartos olha lembra que a gente para determinar esse coeficiente angular partiu do coeficiente angular da reta que continha o raio que conectava o centro à origem pois é menos 3 quartos invertendo e trocando de sinal dá 4 terços o que significa que sim dessa vez vocês podem afirmar que essas duas retas são perpendiculares são perpendiculares e se elas são perpendiculares que beleza o terceiro e último item da nossa lista eis que enfim é verdadeiro tudo bem? é claro que vocês né gente no momento em que determinaram que a 1 estava incorreta já tinham matado 3 das 5 alternativas e aí naturalmente só a letra B ou a letra C numa situação de prova estariam vivas o que significa que vocês só teriam que verificar uma e não ambas para poder acertar a questão mas de qualquer forma é legal a gente ter a justificativa completa e na questão de número 4 portanto nós acabamos de chegar juntos à conclusão de que a resposta certa é a da letra C Canadá tudo bem? questão de número 4 Canadá na fita vamos juntos para a questão de número 5 agora vocês vejam que hoje eu peguei pesado tem umas questões que misturam trigonometria e matrizes como essa próxima teve questão misturando geometria com PA teve agora essa questão que meio que mistura geometria plana com analítica cara o bicho está pegando forte aqui hoje vamos lá então questão 5 questão 5 dada a matriz 2 por 2 essa é facilzinha vocês vão ver ela parece enrolada assim mas ela é bem facilzinha tá dada a matriz A e J 2 por 2 tá aqui matriz A é tal que seus elementos são A índices de linha e coluna 2 por 2 certo e aí ela é definida a partir de uma lei com duas sentenças abertas tá então antes de mais nada vamos deixar claro a matriz de quem eu estou falando ela tem essa cara aqui A linha 1 coluna 1 A linha 1 coluna 2 A linha 2 coluna 1 A linha 2 coluna 2 essa é a minha matriz tá bom 2 por 2 duas linhas duas colunas bem sereninha tá certo numa boa beleza pura beleza pura eu vou até copiar essa lei aqui vocês vão ver que ela é mais fácil do que parece tá então A e J A e J cada elemento dessa matriz é dado por seno de pi vezes i sobre 2 C C i e j são iguais certo e depois cosseno cosseno de pi j pi j C i e j são diferentes certo muito bem eu quero saber quem é a matriz A ao quadrado matriz A multiplicada por ela mesma boa vamos que vamos vai ser bem fácil de multiplicar depois pelo líquido dá uma olhada antes de mais nada linha 1 coluna 1 linha 2 coluna 2 são tais que i e j são iguais linha e coluna são iguais portanto para esses dois elementos aqui A11 e A22 se vocês quiserem falar no coloquial vai valer a primeira sentença certo já no segundo caso se vocês estiverem falando aqui de A linha 2 coluna 1 lá linha 1 coluna 2 os índices de linha e coluna são diferentes e se os índices de linha e coluna são diferentes então valerá a segunda sentença i diferente de j certo significa que eu já posso começar a montar a minha matriz definitiva a minha matriz vai ser montada assim primeira sentença vale na diagonal principal seno de pi vezes linha sobre 2 então nesse primeiro caso aqui eu vou ter seno seno de pi vezes 1 sobre 2 e aqui no elemento 2 2 no outro elemento da diagonal principal eu vou ter seno de pi vezes linha 2 sobre 2 certo vocês estão vendo barbada eu só uso i aqui na determinação do valor da minha expressão seno de pi vezes i i é linha pi linha sobre 2 e portanto aqui seno de pi linha 1 sobre 2 e aqui seno de pi linha 2 sobre 2 muito bem certo seguida na diagonal secundária vale cosseno de pi j cosseno de pi coluna tudo bem cosseno de pi coluna aqui a coluna é 1 então é cosseno de pi vezes coluna 1 certo e lá na outra posição lá no nordeste aqui a 1 2 eu vou ter cosseno de pi vezes 2 pi vezes 2 assim como vocês estão vendo pi coluna pi coluna 1 pi coluna 2 fechou todas está aqui tudo dominado está certo está aqui tudo dominado beleza então a minha matriz a matriz que eu tenho para calcular e agora dando uma arrumadinha na casa aqui para ela ficar mais elegante ela se resume a isso aqui seno de pi meios até passar para graus aqui para ajudar vocês seno de pi meios que é 90 graus depois cosseno de 2 pi que é 360 graus depois cosseno de pi que é 180 graus 180 graus e finalmente seno de 2 pi sobre 2 seno de pi que é seno de 180 graus também vocês vejam que a gente tem que saber os valores de seno e cosseno de alguns arcos que são relativamente simples porque afinal de contas 90, 180, 360 são todos arcos extremos arcos que estão no norte que estão no sul não sei nem onde eu vou desenhar vou desenhar aqui esse ciclo trigonométrico aqui assim lembrando sempre seno de pé e cosseno deitado e a gente faz a leitura a partir daqui certo? seno de 90 graus por exemplo aqui em cima é mais 1 está vendo? aqui em cima é mais 1 então vamos lá vamos começar a colocar os valores aqui aqui é mais 1 está vendo? cosseno deitado cosseno de 360 360 é uma volta inteira aqui na ponta direita é mais 1 cosseno é x então cosseno de 360 é 1 também depois cosseno de 180 180 é meia volta aqui na esquerda menos 1 certo? então aqui eu tenho menos 1 certinho? e finalmente seno de 180 seno de meia volta não esquece que o seno é de pé se eu der meia volta e procurar saber quanto vale o seno o seno vale 0 então aqui eu tenho 0 para completar certo? valores de seno e cosseno para os principais arcos não são os notáveis nesse caso são os arcos múltiplos de pi-meios múltiplos de 90 graus é tarefa introdutória de quem está se aventurando no mundo da trigonometria não é nada de muito complicado determinar os valores aqui seria mais complicado se fosse seno de 60 e depois cosseno de 270 se tivesse que fazer redução no primeiro quadrante não é o caso tudo bem simples como vocês estão vendo nesse momento nós chegamos à conclusão de que a matriz A é 1, 1, menos 1 e 0 muita calma nessa hora observe na letra A observe na letra A a maldade da pessoa que constrói uma questão como essa na letra A vocês tem a matriz 1, 1, menos 1 e 0 só que o cabeça A presta atenção antes de marcar leia o enunciado de novo antes de marcar a resposta o que ele quer saber é quem é a matriz A ao quadrado A ao quadrado e não a matriz A ou seja vou ter que multiplicar a matriz A por ela mesma para essas tarefas inglórias nós temos o lico lico olha aqui desenha a cruz faça sinal da cruz lico A vezes A tudo bem? se você não está entendendo nada procure esse vídeo no Youtube método lico método lico produto de matrizes tudo bem? este que vos fala muito obrigado vamos lá primeira matriz do produto 1, 1, menos 1 e 0 segunda matriz do produto 1, 1, menos 1 e 0 é a mesma e agora vou multiplicar linhas da primeira que está aqui embaixo por colunas da segunda que está aqui à direita começamos quero esse elemento abrir, abrir 1 vezes 1 dá 1 1 vezes menos 1 dá menos 1 1, mais 1, menos 1 dá 0 estou multiplicando linha por coluna linha por coluna e o bom de usar o lico é que eu sei qual linha e qual coluna geram cada elemento o próximo vai ser esse aqui ali do pontinho está vendo? linha 1, coluna 2 multiplico o primeiro da linha com o primeiro da coluna 1 vezes 1 dá 1 segundo da linha com o segundo da coluna 1 vezes 0 dá 0 1 mais 0 dá 1 1 está aqui certo? seguida terceiro elemento aqui, linha 2 coluna 1 vamos lá menos 1 vezes 1 dá menos 1 menos 1 vezes 1 dá menos 1 depois 0 vezes menos 1 dá 0 então menos 1 mais 0 dá menos 1 e finalmente linha 2 coluna 2 menos 1 vezes 1 dá menos 1 0 vezes 0 dá 0 menos 1 mais 0 fica menos 1 eis que nesse momento nós acabamos de descobrir qual é o shape da famosa matriz A ao quadrado a matriz que nós estamos buscando tem por elementos 0 1 menos 1 e menos 1 você encontra 0 1 menos 1 e menos 1 na longínqua na distante letra E Equador que tremenda sacanagem se vocês forem parar para pensar os caras colocarem ali então A ao quadrado ao quadrado é a matriz ao quadrado ao quadrado ao quadrado eu quero ao quadrado eu não quero A eu quero ao quadrado mas ninguém repara no calor da disputa ninguém vai reparar nesse quadrado aqui e aí os cabeças se atiram na letra A e entram pelo cano e depois enfim não chegam naquele momento naquele momento mágico da existência humana em que ela passa a assistir a pessoa passa a assistir as aulas do estúdio matemática por prazer e não mais por obrigação eu quero muito que vocês todos passem a assistir a essas aulas aqui eventualmente por prazer minhas amigas meus amigos por prazer porque isso aqui é ginástica para o cérebro a pessoa que processa matematicamente as coisas processa melhor o mundo a vida toma decisões melhores vai por mim eu sei o que eu estou falando eu sei o que eu estou falando e todo mundo pode todo mundo pode aprender certo e eu estou falando especialmente com você que está assistindo ao vivo numa sexta-feira à noite você não só pode você merece aprender merece ah merece e como questão 6 última adivinha se eu não botei uma combinatória cheiro de enxofre é impressionante você que está assistindo em casa agora que imprimiu a lista dá uma dá uma cheiradinha só na questão 6 vocês vão ver é inacreditável é inacreditável a gente sente o cheiro de enxofre cara porque toda questão de análise combinatória é uma questão do inferno toda sem exceção olha só questão 6 um painel de iluminação possui nove sessões distintas e cada uma delas acende uma luz de cor vermelha ou azul tá bom a cada segundo são acesas ao acaso duas sessões de uma mesma cor e uma terceira de outra cor enquanto as seis demais permanecem apagadas então vocês tem ali quatro possibilidades de iluminação do painel não vou copiar as quatro vou copiar só uma aqui vocês vão ver que vai ser suficiente certo então esse painel é tal que ele é dividido aqui em três linhas e três colunas assim três linhas e três colunas tá e aí vocês podem ter sempre né duas luzes de uma cor e uma luz de outra cor então vamos supor que aqui vocês tenham azul azul e vermelho certo azul azul e vermelho assim tá mas vocês também podem vocês também podem vou até colocar aqui porque eu acho que essa ilustração aqui é válida né vocês também podem vocês também podem ó ter a situação em que vocês têm duas vermelhas e uma azul certo duas vermelhas e uma azul tá bom painel de iluminação então de novo possui nove seções distintas cada uma delas acende uma luz de cor vermelha ou azul a cada segundo são acessas ao acaso duas seções de uma mesma cor e uma terceira de outra cor enquanto as seis demais permanecem apagadas eis as possibilidades ilustrativas para vocês qual o tempo mínimo necessário para a ocorrência de todas as possibilidades distintas de iluminação do painel após seu acionamento certo tempo mínimo é igual a x minutos e y segundos com y menor que 60 quais são os valores de x e de y cara é o caos o negócio é o seguinte eu vou numerar eu vou numerar as posições do painel tá gente eu vou numerar as posições do painel assumindo que esse painel tem uma verticalidade uma referência vertical tá certo o que é importante nesse caso mas já faz com que eu pense que essa questão tá bichada e que se ela aparecesse e eu vou falar mais sobre isso logo em seguida se ela aparecesse em uma situação de concurso tá ela muito provavelmente seria seria anulada ou pelo menos as pessoas se movimentariam nesse sentido então vamos supor que aqui eu tenha 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e que eu pergunte pra vocês assim olha vamos supor que eu resolva acender em azul as posições 1 e 5 certo vamos supor que eu resolva acender em azul as posições 1 e 5 certo se eu acender a posição 1 e a posição 5 ou ainda acender a posição 5 e a posição 1 em azul isso conserva ou altera a configuração de luzes azuis que eu escolhi acender isso conserva ou altera as luzes azuis que estão acesas você deve ter concluído comigo você deve ter concluído que isso conserva as luzes azuis isso significa gente significa que pra determinar de quantas formas eu vou poder acender luzes azuis e depois vermelhas nesse painel eu estou diante de um problema de combinação isso aqui é nada mais nada menos do que a colocação em prática do método CCAA pra que a gente determine se o problema é de arranjo ou de combinação se conserva é combinação se altera é arranjo então eu pego dois objetos troco eles de ordem não precisa ser dois podem ser mais do que dois eu pego um punhado de objetos observo eles numa certa ordem depois numa ordem diferente da ordem original se isso conserva o agrupamento é combinação se isso altera o agrupamento é arranjo como nesse caso luzes 1 e 5 acesas luzes 5 e 1 acesas conservam o agrupamento de luzes azuis que estão acesas o meu problema é de combinação eu vou ler esse problema aqui em linguagem matemática aqui pra vocês agora no primeiro painel eu vou acender duas luzes azuis e uma luz vermelha duas azuis e uma vermelha ou então no mesmo painel eu vou acender duas luzes vermelhas duas luzes vermelhas e uma azul tudo bem? ou eu acendo duas azuis e uma vermelha ou eu acendo duas vermelhas e uma azul eu já sei que o problema é de combinação porque se eu acender as mesmas duas lâmpadas numa ordem ou na ordem contrária isso conserva o meu agrupamento então a partir de agora eu passo a montar o meu problema de linguagem corrente pra linguagem matemática duas luzes azuis escolhidas a partir de nove combinação de nove posições tomadas duas a duas e uma luz vermelha que será acesa depois que as duas azuis já estiverem acesas portanto pra vermelha eu não tenho nove opções eu tenho sete combinação de sete uma a uma vou acender apenas uma vermelha como eu vou acender azuis e vermelhas na primeira situação esse e se transforma numa multiplicação e multiplica e eu sempre faço questão de colocar aqui e multiplica certo multiplica ou já vamos antecipar o ou soma tá ó nenhum compromisso com a língua portuguesa tá o que importa é vocês aprenderem matemática então o e multiplica e o ou soma então vamos lá tá aqui de novo ó duas azuis combinação de nove dois a dois uma vermelha combinação de sete um a um sete porque eu não posso acender vermelha onde azul já estiver acesa e o e multiplica ótimo muito bem próximo ou ou vira uma soma assim agora eu vou acender duas vermelhas todas estão apagadas vou acender duas vermelhas duas vermelhas vão ser acesas a partir de um total de nove posições o e multiplica e agora a azul vai ser acendida em terceiro lugar no painel onde já vai haver duas vermelhas acesas consequentemente a azul tem sete posições para escolher e eu vou acender apenas uma isso é a mesma coisa que duas vezes combinação de nove dois a dois vezes combinação de sete um a um mas eu vou deixar por isso mesmo para que vocês cheguem comigo à conclusão de como realizar essa conta agora combinação de nove dois a dois nove vezes oito sobre dois vezes um vezes combinação de sete um a um sete sobre um mais combinação de nove dois a dois de novo nove vezes oito sobre dois vezes um vezes combinação de sete um a um sete sobre um isso é a mesma coisa que fazer o dobro de combinação de nove dois a dois vezes combinação de sete um a um até porque as situações são análogas eu estou acendendo duas de uma cor e uma de outra cor é só calcular uma situação e dobrar o resultado tudo bem? muito bem então nessas circunstâncias vamos ao que interessa oito mata dois fica quatro eu tenho nove vezes quatro trinta e seis vezes sete duzentos e cinquenta e dois é isso aí mesmo quatro vezes sete vinte e oito vezes nove duzentos e oitenta menos vinte e oito duzentos e cinquenta e dois mais duzentos e cinquenta e dois isso resulta se vocês pararem para pensar comigo agora isso resulta em quinhentos e quatro segundos por que quinhentos e quatro segundos Gustavo meu amigo por um motivo muito simples está escrito lá no início a cada segundo são acesas ao acaso duas seções de uma cor e uma terceira de outra cor então esse negócio fica piscando piscando acendendo luzes azuis vermelhas piscando piscando e cada ciclo leva um segundo um segundo é o tempo em que cada configuração permanece acesa antes da próxima configuração entrar o que significa que eu preciso de quinhentos e quatro segundos para poder exibir todas as possibilidades de acionamento de duas vermelhas uma azul ou então duas azuis e uma vermelha o que eu faço agora para traduzir isso aqui em minutos simples cada minuto tem sessenta segundos né cabeça então vamos lá eu vou pegar esse quinhentos e quatro agora e vou dividir por sessenta certo tudo bem seis vezes seis quarenta e oito é isso aí mesmo seis vezes não seis vezes trinta e seis seis vezes oito quarenta e oito agora sim oito vezes sessenta quatrocentos e oitenta e aí na hora de fazer a subtração quinhentos e quatro quatrocentos e oitenta o resto vai ser vinte e quatro isso me autoriza a interpretar o resultado como oito minutos e um resto de vinte e quatro segundos que não é suficiente não é segue né s para os físicos não ficarem magoados comigo tá que não é o suficiente para completar um nono minuto e por isso acabou pintando aqui como o resto da nossa divisão oito minutos vinte e quatro segundos final do enunciado tempo mínimo necessário para a ocorrência de todas as possibilidades distintas de iluminação do painel após seu acionamento é igual a x minutos e y segundos o que nós acabamos de descobrir é que esse oito minutos aqui representa o meu x oito e que esse vinte e quatro segundos aqui representa o meu y vinte e quatro com y menor que sessenta valores respectivos de x e y são b oito e vinte e quatro questão de número seis letra b Brasil e está liquidada a fatura não falei para vocês é ou não é coisa do demônio tem muita gente que nesse caso vai marcar a letra a quatro e doze quatro e doze porque não vai observar que o enunciado sugere que são duas de uma cor e uma terceira de outra cor não vai sequer olhar ali para perceber que em algumas das situações vocês tem duas azuis e uma vermelha aliás em três delas né e em uma quarta situação vocês tem duas vermelhas e uma azul se a gente fizer só azuis e vermelhas por exemplo duas azuis e uma vermelha a gente vai cair aqui combinação de nove dois a dois vezes sete um a um a gente vai cair em duzentos e cinquenta e dois e se vocês fizerem essa mesma conta para duzentos e cinquenta e dois segundos acreditem vocês vão encontrar a letra a quatro e doze mas não é essa a resposta que a gente está procurando muito pelo contrário a resposta que a gente está procurando é a da letra b oito e vinte e quatro e com isso com esse cheiro de enxofre a gente encerra as atividades de mais um sextou como sempre muito obrigado pelo prestígio a gente está procurando